Olha, a Prefeitura de Terezinha publicou um decreto e esse decreto determina o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, tá? Alguns estabelecimentos. Vamos falar sobre esse assunto agora ao vivo com o repórter Elivaldo Barbosa. Elivaldo está ali trazendo as informações para nós, mas antes eu quero ver se nós botamos aqui na nossa tela as informações do decreto, tá? Vamos ver, o decreto corrigido diz o seguinte, os shopping centers poderão funcionar para atendimento ao público do dia 26 ao dia 30 de abril de 2021 no horário de meio-dia às 10 horas da noite, tá bom? Essa é a informação que está presente no decreto na cidade de Terezinha. Então a cidade de Terezinha está publicando um decreto colocando esta determinação, essa orientação, essa autorização. Nós vamos falar ao vivo com o Elivaldo Barbosa. Está aí o Elivaldo, que traz informações para nós. Houve dificuldades aí com o decreto, inclusive de digitação, né, Elivaldo Barbosa? E é um decreto que promete, mais uma vez, conflitar com o do governo do Estado, Elivaldo? Olha, Joel, só estou aqui já ao lado do vice-prefeito Robert Rios Magalhães, que é o secretário municipal de Finanças. Ele está, inclusive, indo já para o gabinete do prefeito, despachar com o prefeito, tratar de uma questão extremamente relevante para o momento financeiro da prefeitura, que exatamente vamos tratar com ele também, que é o bloqueio de pouco mais de 6 milhões de reais. Agora, sobre o decreto, ele estava me dizendo aqui informalmente que não tomou conhecimento da íntegra, do texto do decreto, mas existe, secretário e vice-prefeito, uma espécie de diferenciação em relação ao que define o decreto estadual. E a prefeitura, através do setor mais ligado à elaboração do decreto, alega que foi problema de digitação. O senhor acha que pode haver conflito em relação aos dois decretos, a ponto de comprometer o enfrentamento da pandemia? O decreto da prefeitura flexibiliza demais? Qual a sua avaliação? Boa tarde. Eu acho que não. Eu acho que o doutor Pessoa é um médico, e o médico sabe o que é saúde pública, e sempre que ele faz esse decreto, ele discute com todos os atores. Ele vem para aqui a associação comercial, associação industrial, vem aqui os usuários, vem aqui comerciantes, e doutor Pessoa tem que estar vendo tudo isso, tudo isso. Eu acho que sim, às vezes a gente pensa que fechando o comércio se resolve melhor o problema. Se você disser que o comércio vai funcionar poucas horas por dia, você vai aglomerar naquele comércio. Se você disser que vai ficar 24 horas aberto, as pessoas vão ter mais tempo de um comércio e vai ter menos aglomeração. O doutor Pessoa teve sempre essa visão, mas eu reconheço que o governo do Elton Dias é um homem preocupado com Teresina, está tentando ajudar a cidade de Teresina, ajudar o Piauí. Eu acho que sim, que o bom é que tantas ações do doutor Pessoa como as ações do governador, aos poucos a gente vê que a situação está melhorando. Nós estamos saindo daquela situação intensamente preocupante para uma situação preocupante, grave, muito grave, preocupante. Nós estamos falando que 5 mil piauienses perderam a vida com o Covid. E não é fácil isso para ninguém. Todo mundo tem um amigo, tem um parente que morreu por causa do Covid. Então, toda ajuda é pouca, toda solução é pouca. Nós temos que somar esforço. Isso não é hora de disserparmos, é hora de nos unirmos. O governador tem que se unir com o prefeito, o prefeito com o governador, e procurar em conjunto qual é a melhor solução para Teresina e qual é a melhor solução para o Piauí. Para o Piauí. O nosso prefeito, outra pessoa, tem opinião própria, tem vida própria, foi eleito por Teresina, tem as suas responsabilidades e vai exercer essa responsabilidade que ele tem. Secretaria, o bloqueio judicial de pouco mais de 6 milhões de reais, resultado de uma ação ainda patrocinada pela Fundação Municipal de Saúde, que é um órgão da Prefeitura de Teresina. A área financeira foi surpreendida? Que reação tem e que providência se tomar em relação a esse fato? Eu incidei isso como uma tragédia. Ontem eu fui surpreendido por 6 milhões e 900 e tantos mil reais bloqueados. Quase 7 milhões. É preciso que o Poder Judiciário, nós não queremos aqui fazer controle, nem cabe fazer controle das ações do Poder Judiciário. Acatar, respeitar e também recorrer. E nós estamos recorrendo. Mas é preciso dizer, era dinheiro que ia pagar, comprar oxigênio. Era dinheiro para pagar e comprar kit de intubação. É dinheiro para pagar e comprar antibiótico. É dinheiro para a área de saúde. Nós temos uma pandemia aguda. Todo dinheiro é pouco. E na concorrência de todos os estados, todos os municípios, querendo comprar os seus insumos para o combate ao Covid, quase todo o pagamento é feito à vista e até antecipado. Nós temos que comprar material para testagem. Temos que pagar à vista. Nós precisamos comprar oxigênio todo dia. Imagine, chega um filho nosso, chega uma mãe de alguém, chega no hospital e vai morrer porque não tem oxigênio. E não tem oxigênio porque nesse momento o dinheiro que é para comprar oxigênio foi bloqueado para pagar precatório, que poderia ser pago no outro momento. A vida não pode esperar. Precatório pode esperar. Nós temos que ter a consciência cívica, histórica, patriótica, de saber que momento nós estamos vivendo. Esse não é o momento de pegar dinheiro público, de combate ao Covid e fazer os pagamentos. Se a prefeitura deve, ela vai pagar. Mas tudo no momento certo. Agora eu não posso dizer para as pessoas nos hospitais. Nós temos 92 UBS que viraram mil hospitais. Nós estamos amontoando gente, nós estamos levando gente, as pessoas estão morrendo. E eu vou chegar e dizer assim para a pessoa, olha, pare de respirar aí por três dias, enquanto eu arranjo oxigênio. Certo? Espera aí uma semana para ser entubado. Espera aí dez dias pela UTI. Certo? Para fazer isso, eu estaria sendo cúmplice de morte. Eu estaria praticando um verdadeiro homicídio administrativo. E eu não posso. Eu tenho que reagir a isso. É gravíssimo esses sete milhões que foram bloqueados. É gravíssimo. É dinheiro que não vai, não vai poder chegar hoje, como eu queria, para fazer enfrentamento ao Covid. Mas, bom, eu vou obedecer. Eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Chorando, amargurado, angustiado, mas eu vou cumprir. E as providências que serão tomadas administrativamente? Estamos recorrendo. Eu não tenho mais de onde cortar. Aqui na prefeitura, nós não temos mais de onde cortar. Aqui é um lugar que não tem desperdício, que o prefeito trabalha no seu carro, com o seu combustível, com os seus meios. Aqui não tem nenhum... Você nunca viu o prefeito contratando aqui restaurante Coco Bambu para fazer farra de prefeitura. Nós vemos assim, cada centavo do povo de Teresina é bem gerenciado, é bem aplicado, com decência, com honestidade. Agora, essa surpresa de arrancar, de uma hora para a outra, sete milhões, dinheiro que nós estamos usando numa situação de emergência para enfrentar o Covid. Aí eu digo, como é que eu vou dizer para as pessoas, para a mãe, olha, o seu filho não vai ter oxigênio? Como é que eu vou dizer para o filho, eu não vou ter oxigênio para a sua mãe, porque o dinheiro do oxigênio levaram? Como é que eu digo isso? Como é que eu falo isso? Como é que eu digo isso? O que é que nós temos que fazer? O que é? O dinheiro já é pouco, já é escasso, já é escasso. Se tem uma dívida de precatório, podemos pagar, mas escolher um outro momento. Esse é o momento de cuidar de vidas humanas, é o momento de cuidar de Covid. Nós não podemos interromper isso, nós não podemos deixar de enfrentar esse Covid por nenhum minuto, por nenhum segundo. E nós simplesmente, hoje amanhecemos e diz assim, o dinheiro do Covid foi para o precatório. Será que essas pessoas que vão receber esse precatório vão ficar felizes? Saber quantas pessoas vão morrer porque esse dinheiro não está mais no caixa da Prefeitura? É hora de alguém pôr a mão na consciência. Secretário, fique um instantinho aí, que o Joelson tem uma pergunta do estúdio. Joelson, ele está sem retorno, mas você fala para mim e eu repasso aqui para o secretário e vice-prefeito Robert Rios. É, Livaldo Barbosa, ficou claro que não estava nos planos da Prefeitura, obviamente, será alvo dessa ação dos 6,9 milhões. Agora o dinheiro já não está lá. O secretário disse que não há de onde cortar. Esse dinheiro, a Prefeitura já sabe para onde vai? É dinheiro para pagar precatório, mas de quê? São ações judiciais, são pessoas que prestaram serviço à Prefeitura. Já se sabe para onde vai esse dinheiro? Bom, precatório é uma ação transitada e julgada. Para onde vai esse dinheiro que foi retirado dos cofres da Prefeitura? É resultado de que ação que a Prefeitura respondia na Justiça? É a pergunta do Joel. Eu sou apenas que é um precatório que diz respeito à Fundação de Saúde. Como quem acompanha isso é a Procuradoria, eu sou o secretário de Finanças, o secretário da Finanças, eu só sei que o dinheiro que estava disponível, disponível na cidade de Finanças, não está mais. Foi bloqueado quase 7 milhões, 6 milhões e 900 e pouco mil. Eu acho isso aqui uma tragédia. É preciso que se saiba que a raça humana, a raça humana, está vivendo o pior drama, o pior drama do último milênio. Há mais de mil anos que nós não vivimos um drama como nós estamos vivendo hoje. É o mundo todo, irmanado, enfrentando o Covid. É o mundo todo. Nós não podemos perder esforço. Nós não podemos esperar. Covid não pode esperar. A cada minuto que você para de agir, centenas e centenas de pessoas são mortas. Então, assim, nós não podemos ser cúmplos dessas mortes. Nós não podemos. Nós temos que agir o quanto antes. Se tem alguém praticando irresponsabilidade nesse momento, você pode ter certeza que não é a gestão da Prefeitura de Teresina. Muito obrigado ao Vice-Prefeito Robert de Rio, Secretário Municipal de Finanças, que vai agora conversar sobre o tema, eu imagino, com o Prefeito Doutor Pessoa. Então, 6,9 milhões de reais bloqueados dos crofts da Prefeitura, dinheiro essencial para o enfrentamento da pandemia nesse momento de dificuldade que o poder público do município enfrenta. João Elson. 7,9 milhões de reais. 2,9 milhões de reais.